Música Só um minutinho, gente, gente, só um minutinho, eu vou pedir aqui que todo mundo peça porque é importante deixar os monitores livres para que Tânia possa fazer a explicação ficar ainda mais clara eu também vou descer, então a gente fica aqui, deixa só Tânia aqui no palanque por enquanto Boa tarde, prefeito